Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Há algum tempo sem gravar conteúdo, mas estou aqui mais uma vez tentando passar conteúdo que agregue valor para você, que você possa passar para frente e utilizar. Hoje nós vamos criar um cartão de visita. Ele é simples, mas ele tem algo a mais que vai facilitar na hora que você precisar passar o seu contato para alguém, para você não precisar andar com aquele monte de cartão de visita em papel na bolsa ou no bolso, que a massa fica feio. Nós vamos criar aqui e no decorrer do vídeo vocês vão entender o que eu estou falando. É bem simples, mas vai facilitar muito a sua vida caso você queira criar para o seu cliente, para vender, para você mesmo. Então, antes de iniciar o vídeo, quem não é inscrito no canal, faz essa gentileza para ajudar o canal a crescer, para eu poder sempre estar colocando conteúdo, me dedicando aqui para passar um conteúdo interessante para vocês. Se inscreve no canal, ativa a notificação, dá um like e vamos para o vídeo. Nós vamos utilizar aqui a plataforma Canva. A maioria das pessoas já conhecem o Canva. Nós vamos logar. Você vai logar aí no seu computador com a sua conta Gmail e nós vamos utilizar aqui agora um... Nós vamos utilizar aqui já um documento, um design já pronto. Bem simples. Você vai vir aqui no seu aqui, ou você navega, ou você pode pesquisar aqui templates, aí você vai procurar aqui cartão de visitas, ou para mim ele já mostrou aqui embaixo, cartão de visitas. Está vendo? Ele é 8,5 por 5 centímetros. Eu vou clicar. O nosso cartão de visita, ele vai ser bem simples. Vai ser o quê? A sua informação. Porque o cartão de visita nada mais é do que o quê? O seu contato. É o seu nome, seu telefone e e-mail. Para caso alguém precise entrar em contato com você, ele tem ali as suas informações, as principais informações. Porque tem muita gente que tem costume de encher o cartão de visita de informação e fica poluído. Isso é feio. Então, o cartão de visita é somente para informação ali, os seus dados, o seu contato principal. De início aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar um cartão bem simples. Eu vou utilizar um fundo preto, ok? E vou, aqui em texto, eu vou adicionar um título. No título eu vou colocar simplesmente o meu nome. Bom, é um cartão de visitas, nada mais é do que o seu nome aqui como título principal. Note que aqui no Canva, ele já dá o alinhamento centralizado, tanto na vertical quanto na horizontal, nas linhas rosa. E também ele cria um box aqui para você fazer um alinhamento e você não ultrapassar esse box aqui. Você pega o texto, vou trazendo ele para a esquerda, aos poucos, até ele marcar o texto. Está vendo? Ele é um alinhamento para que você não ultrapasse essa linha. E se você fizer tudo dentro desse box aqui, o seu trabalho vai ficar muito mais alinhado. Então, eu vou alinhar, vou centralizar ele aqui na vertical. Agora eu vou adicionar o que? Você também pode adicionar o teu logo aqui acima se você quiser, mas eu vou adicionar somente o meu nome e o meu contato. Eu vou adicionar aqui um subtítulo. O subtítulo eu vou colocar o que? O meu telefone. Vou deixar o meu telefone. Eu vou jogar aqui na lateral aqui, ó. Vou deixar marcar, vou deixar ele aqui nessa dimensão mesmo. Vou selecionar aqui o meu texto. Eu vou dar um CTRL D para ele duplicar. Vou alinhar e vou colocar aqui o meu e-mail. Colocou o teu e-mail. Você vai alinhar também para ficar tudo bonitinho alinhado. Eu vou pegar o texto aqui e eu vou alinhar à esquerda. Está alinhado à esquerda. O telefone também eu vou alinhar à esquerda. Ok? Qual a informação, outra informação que você quer colocar? Ah, eu quero colocar o meu site. Então, você também pode colocar o teu site. Então, eu vou colocar o meu site aqui. Claro que isso aí vai de acordo com o que o teu cliente pedir. Então, eu vou deixar essas três informações. Aqui também você pode utilizar um logo, um íconezinho aqui do WhatsApp, de Gmail, de website. Para ficar mais amigável, ficar mais bonito, mais interessante. Aqui já são as informações que eu quero, as informações necessárias. Você pode também... Vamos lá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou centralizar todo o texto. Vou centralizar todo o meu texto. E vou centralizar também os contatos aqui. Como eu não vou utilizar nenhum logo, eu vou deixar tudo centralizado aqui. Tá bom? As informações do contato. Vou jogar mais para baixo aqui, ó. Deixar assim. Ok? Vou descer mais um aqui. E você pode... Deixa eu jogar ele um pouco para baixo aqui. E você pode utilizar aqui também um subtítulo com a tua especialidade. Ou a tua profissão. Que é um cartão de visitas. Ok? Você tem que ter aqui a tua profissão. Tá bom? Eu vou dar uma espaçada aqui, ó. E eu vou aqui nessa ferramenta, nesse componente de espaçamento. E vou espaçar entre letras. Tá bom? Eu vou deixar assim. A tua profissão. Aqui você pode também... Se você quiser jogar aqui, ó. Deixar um mais próximo do outro. Somente isso. Aqui, se você quiser utilizar um logo. Vou botar um elemento aqui, ó. Vou pegar um elemento qualquer. Esse aqui, ó. Degrader. Você pode utilizar aqui também no seu cartão, ó. Vou deixar assim. Aqui nessa ferramenta aqui, você consegue dar a transparência. Tirar a transparência. Tirar um pouco. Posição. Ele já está atrás. Só isso. Meu cartão de visita vai ser isso aí. Caso você queira diminuir essas fontes, você também pode trocar as fontes aqui também, ó. Você consegue trocar as fontes, trocar o tamanho, a cor, negrito. Tá bom? Agora, um detalhe. O que será feito com esse arquivo aqui? Nós vamos transformar ele em uma URL. Porque eu vou deixar aqui no canto inferior. Claro, você pode escolher o canto que você quiser. Eu vou escolher o canto inferior direito. E eu vou deixar, eu vou criar um QR Code. Para quê? Porque se você tiver em algum lugar, uma reunião, em algum lugar que você precise passar o seu cartão para alguém, o seu contato, é só a pessoa ligar a câmera dela e apontar para o QR Code. Onde ela vai automaticamente ter nas mãos dela o teu cartão de visitas. Somente ele salvou aquela URL ali. Acabou. Você já consegue passar o seu contato de uma forma bem mais tranquila e mais simples. E facilita muito. O que a gente vai fazer agora? Eu vou vir aqui nesses três botõezinhos. Vou selecionar... Deixa eu procurar aqui. Ver tudo. Site. E vou deixar aqui em estilo web, em apresentação. E eu clico em abrir site. A partir do momento que eu abrir o site, eu vou copiar essa URL. Seleciono ela, Ctrl C. Volto lá no arquivo original. E agora a gente vai clicar aqui embaixo, nessa bolinha, três bolinhas aqui, mais. E vou selecionar código QR. E vou colar aqui minha URL e gerar código. A partir do momento que eu gerei esse código, eu vou redimensionar ele aqui para ele não ficar tão grande. Vou deixar aqui no canto superior direito. Tá bom? Ele vai ficar assim. Ou você pode escolher o canto que você quiser para deixar alinhado. E deixar dessa forma, porque o importante é o que? É você passar a sua informação e o seu contato para o teu futuro cliente ou a pessoa que quiser o teu contato. E você não precisar, claro, de ficar carregando papel para tudo quanto é lado. Aquele cartãozinho de papel. Feito isso, o que você precisa fazer? Clicar de novo nas três bolinhas. Baixar e selecionar aqui, PNG. Ok? PNG. Baixou. Você vai baixar ele para o seu celular. Claro que nós estamos fazendo no computador. Eu vou baixar ele e vou mandar para o meu celular. Vou botar aqui o cartão. Feito isso, terminado. Agora você é só deixar o teu cartão em formato PNG aí na sua galeria, no seu celular, de uma forma que fique acessível. Porque no momento que a pessoa pedir o seu contato, é só você abrir o PNG. A pessoa aponta a câmera para o código QR que está no seu cartão e ele já vai abrir automaticamente o seu cartão de visitas com os seus contatos. Tá bom, pessoal? Eu espero que eu tenha ajudado nesse vídeo. Façam porque é muito legal e muito eficiente essa forma de cartão de visita com QR Code. Um grande abraço. Não esqueça de dar o like se gostou. Até o próximo vídeo, gente. Um grande abraço.